Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PaiFocus e mais um vídeo no canal hoje, dia 30 de agosto, terça-feira, sim, terça-feira é o mês de agosto, finalmente está indo embora, realmente é o mês que não acaba né, o mês grande, o mês que a gente fica, pô caramba, o mês não vai finalizar? Então, fazendo um vídeozinho aí pra manter o hype do canal, pra não perder a nossa meta diária de 3 vídeos né, bom, o tema desse vídeo é falando sobre a guarda e algumas especificidades do edital que a galera discute no grupo, aí eu trouxe aqui pro canal, mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você ainda é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, tamo junto, se você acha que o canal merece, valeu, dê um valeuzinho, que é uma sinetinha que tá bem aqui, você toca e faça contribuição, se você preferir, você pode fazer via Pix também, que tá na descrição desse vídeo, mas se você não puder nenhuma coisa nem outra, você pode deixar o like ou deslike, comentar, compartilhar e se inscrever e o principal, você pode não pular as propagandas, porque ajuda muito o AdSense, que já ganhamos esse mês o AdSense, tá? E o canal é patrocinado pela Plataforma Nova, que está com promoção OFF de 60%, tá ok? Certo, bom, quais são as coisas que a galera fala no grupo da guarda? O tema é sobre vagas para as mulheres e deficientes, tá? Vagas para as mulheres e deficientes. Mas, Paulo, antes de começar isso aí, fala um pouco de ontem. Bom, era pra eu ter feito a live com o Gustavo, mas aconteceu um B.O. comigo, eu tava no supermercado, quando eu saí do supermercado, o pneu do carro furou, e aí eu tive que trocar o pneu, que demora pra caramba, depois ir no borracheiro, meu telefone descarregou, e aí quando eu cheguei na minha casa, já era quase 11 horas, aí eu fui descarregar as coisas, depois tomar banho, aí botei pra carregar o telefone, liguei agora o telefone, agorinha, e mandei mensagem pro Gustavo, e o cansaço bateu, cara, porque eu tô trabalhando assim num hype pesado, tô saindo do tribunal, tá? Tá todo mundo trabalhando muito no tribunal, então, enfim, né? Mas, não é desculpa, foi um vacilo meu, desculpa, desculpa aí o Gustavo, mandei áudio aqui pra ele, esperar aí a nova agenda, como ele vai trabalhar hoje, né? Que aí deve estar de plantão, então, só amanhã que a gente pode fazer uma live falando sobre a guarda como um todo, tá? E se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui nesse vídeo, que a gente responde lá na live. Então, essa live provavelmente vai ser amanhã, hoje não tem live, porque deve estar trabalhando, ele trabalha lá na SEAP, né? Bom, então vamos lá falar sobre essa questão aí das mulheres, bora ver o que a galera postou aqui. Aqui são as informações do cargo, certo? E aqui diz, olha, quantas vagas são para as mulheres e quantas vagas são para os homens, tudo bem? Nesse caso aí, olha, sempre vai ser pouca vaga para a mulher, né? A maioria das vagas é para os homens. E outra, aqui nesse edital de 2012, fala que não haverá vaga reservada às pessoas com deficiência. Só que em 2012, começou esse novo entendimento sobre as vagas para PCD, certo? Inclusive, em 2012, foi o concurso da Polícia Federal, que justamente a DPU entrou com uma ação, e o concurso ficou paralisado por, sei lá, seis, sete meses da PF. Por quê? Por conta da questão do, da questão que no edital não via vaga para PCD. E foi uma novidade, porque até então a gente pensa assim, PCD não tem como estar em carreiras policiais. Mas, existe PCD na PCPA, PCD na rodoviária, não sei se não me lembro da rodoviária, mas PC tem, na PF tem. CEAP não teve PCD, tá? Então, assim, às vezes as pessoas acabam não entendendo. Ah, como é que vai botar um PCD lá na polícia? Eu também, até então, ficava pensando, como que vai ser feito isso? Mas, de 2012 para cá, mudou os editais e fizeram a previsibilidade. Previsibilidade, inclusive eles fazem o TAF, só que dentro da razoabilidade, proporcionalidade, da redução, da limitação física deles. Tanto é verdade, que no vídeo aqui no canal, na comemoração, na parabenização da galera da PC, na formatura do curso, está lá, tem uma pessoa cadeirante lá, pode ser que ela seja papiloscopista, não deve ser investigador, ou escrivão, ou delegado, não sei. Deve ser papi. Agora, se for escrivão, investigador, aí ela pode ficar dentro de uma salinha, fazendo outras coisas, não necessariamente sendo um policial atuante. É bem complicado isso, né? É difícil e tal. Mas, é interessante quando o ordenamento jurídico, ele acaba inovando com essas inclusões, né? Que são bem atípicas para quem faz carreira policial e acaba sendo muito mais severo na questão do preparo físico. Porque, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade ocular, e aí, fisicamente está bem. Enfim, né, galera? Então, só para esclarecer. Nesse ano aqui, desse edital 2012, ainda não era comum, mas hoje já é. Se você entrar na PC, tem lá para... Na... Na PF... Na Polícia Civil do Pará, enfim. Tá certo? Então, pode ter? Pode. Isso vai depender do edital. Nesse não teve, tá? Especificamente não teve. Aí, nós temos o termo de referência, né? Desse concurso. Que diz que aos candidatos com deficiência ou necessidades especiais, seria reservado o percentual mínimo de 5% das vagas ofertadas no edital do concurso, e o mesmo percentual das vagas que vierem a surgir no prato de validade. Certo? Caso a aplicação do percentual de que trata o edital teria ou resulta em números fracionados, terá relevado o primeiro número inteiro. Primeiro candidato com deficiência ou necessidades especiais classificadas no concurso público, será nomeado por ocupar a 5ª vaga que vier a surgir, e será nomeado no intervalo de 20 e 20. As vagas reservadas aos candidatos com deficiência ou necessidades especiais que não forem providas por falta de candidato, por reprovação do concurso ou por não enquadramento como deficiente na perícia médica, serão reenchidas pelos demais candidatos. Os candidatos com deficiência ou necessidades especiais participarão em igualdade de condições com os demais, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação, os critérios de aprovação, os horários de locais, a aplicação de prova e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos, bem como demais fases e etapas do certame. Então, e esse termo de referência atual, ele está com uma previsão de 5% para PCD. Paulo, pode ser que efetive? Pode, pode ser que efetive, porque está aqui no termo de referência. Isso aqui é só um print que os colegas no grupo colocaram. Eu tenho um termo de referência aqui. Deixa eu mostrar também o termo de referência. Olha aqui, olha. Aqui nós estamos... Etapas da prova, né? Olha aqui, olha. Etapas da prova. Eu tenho que ler isso direitinho. Vai ser A, B, C, D, E, tá? Quatro tipos de provas e tudo mais. E aí, olha. A instituição contratada deverá elaborar provas especiais para candidatos com deficiência indicados no formulário de inscrição para todos os casos em que a inscrição tenha sido homologada nos termos legais conforme o respectivo. Tá? E aqui, cadê? Resultado. Cadê aquele percentual, né? Aquele percentual. Mais aqui. Por meio eletrônico, ampla concorrência ou reservada a pessoa com deficiência ao cargo ao qual o candidato concorre? Aí, aqui tem, né? Portador de deficiência que prejuíza aqui da lei estadual 6988, publicado, né? Isso aqui é uma decisão daqui da Assembleia. É uma lei estadual. Por isso que tá vindo no edital agora. E é de 2007, então, tá sendo cumprida por meio do edital, né? Quando vier o edital. Porque no termo de referência tá. Ó, a inscrição do candidato ou deficiência, aos mesmos procedimentos que no item anterior. Isso tá no termo de referência. Pronto. E é aqui que fala, né? Bora ver aqui, ó. Tá a inscrição, olha. 60. Olha, eles estão com uma estimativa de 40 mil inscritos, né? Eles estão achando. Mas vai passar isso, com certeza. Aqui, ó. Os candidatos que precisam fazer o resultado mínimo de 5%. E assim vai os critérios e tal. Certo, galerinha? Tá no termo de referência aqui na página 20. Esse aqui é o termo de referência. Agora, né? Como é que vai vir o edital? Esse é o termo. Certo? Certo. Boa. Beleza, eu tô aonde? Tô aqui. Aí, galera. Aí, galera. A lei que rege a guarda não prevê vagas pra deficiente. O J.O. fala que os cargos de prefeitura terão até 20 das vagas reservadas pra deficiente. Ó. Aí, o que acontece? A pessoa acredita que, pelo fato de não ter na lei orgânica, não pode ser cobrado. Só que, quando a pessoa fala isso, ela esquece que os nossos comportamentos são norteados pelo arcabouço jurídico, né? Pelo ordenamento jurídico como um todo. Quando nós temos uma lei que diz que determinado percentual de vagas deve ser reservado para PCD, mesmo que a lei orgânica do cargo não preveja, vai ser obrigatória a previsão. Então, sob pena de alguma instituição ou uma ONG entrar com uma impugnação do edital pela falta de previsão. Entenderam? Na verdade, vocês entendem, né? Quem estuda pra concurso não tem como não entender o que significa hermenêutica. Não tem como não entender o que significa o ordenamento jurídico e o princípio da legalidade. Ou seja, a administração pública só pode fazer aquilo que está na lei. Se a lei diz, tipo aquela lei lá, 6988, que é uma lei estadual aqui do Pará, de 2007, que tem que ter previsibilidade de vagas para PCD, mesmo sendo carreira policial, se discute. Não, não se discute. Se cumpre. É o que está na lei. Então, eu acho que nesse comentário faltou um pouco de ponderação nesse sentido aí, tá? Bora ver o outro. Aí ele falou que no último foi 40 mulheres. Beleza, verdade. Não haverá vagas. Ó, aí lembra que eu falei no começo do vídeo? A galera não entende o contexto histórico desse ano, tá? E assim vai sucessivamente. Eu expliquei isso lá. Ah, não tenho edital, tenho... Aí a galera aqui, enfim, infelizmente, um grupo de concurso, tu nunca vai encontrar um grupo coeso. Por quê? Poucas pessoas são, assim, dedicadas 100%. Porque a maioria realmente é só número. São 40 mil, vão ser 80 mil inscritos, são 600 vagas. Cara, desses 80 mil, joga na lata do lixo uns 70 mil. 10 mil realmente vão disputar, vaga, vaga. E só vão para as outras etapas 1.200. Ou seja, se for 100 mil inscritos, só 1.200 vai continuar. Infelizmente, a galera não entende muita coisa e até tira sarro das outras. Mas, enfim, faz parte do show, né? Você já viu algum deficiente fazendo policiamento? Ó, você tá vendo aqui o nível de desconhecimento, né? Dizendo que um deficiente vai fazer o policiamento ostensivo. Ou seja, na cabeça dessa pessoa, ela acredita que a polícia, ela só é na rua. Ela não tem burocracia, ela não tem pessoas que têm que fazer licitação, pessoas que têm que trabalhar no RH, fazer planejamento. Não tem todas as divisões da departamentalização dentro da própria instituição lá. Guarda municipal. Quem é o diretor, quem é o secretário, quem é o chefe. Ou seja, só é... Galera, assim, com a pistola, 12, sei lá o que lá. Não é, né, gente? Não é. É muito triste, cara, que a pessoa não consiga ter uma visão mais harmoniosa, né? E outra coisa, dentro do RJU existe urbanidade, né? Respeito, ética. E quando a pessoa, mesmo ainda não sendo, mas querendo ser, ela já tem que começar a entender seu comportamento como algo mais urbano. Respeitando a opinião contrária. Não sendo, às vezes, tanto quanto grosseiro, né? Como eles vão fazer o curso, viu? Não entende, não entende. Não diga o curso, mas eu teste... Ó, tá vendo? Não vou nem ler mais isso aqui, porque realmente tá fora da órbita. Acordei hoje pela manhã, ver a mensagem, sinceramente, não tinha nada com nada. Tudo bem que até era uma pauta, mas... Passar uma madrugada falando se vai ou não, tem vaga para deficiente. O negócio de vai, eu tô dizendo que não, tem nada a ver. Outro querendo ter razão. Galera, se vai ter ou não, espero que cada um aqui esteja, de fato, se preparando para a sua vaga. Cada um aqui precisa lutar pela sua vaga apenas. Esse comentário no grupo lá, eu gostei, trouxe aqui, e acaba corroborando com essa ideia, né? Hoje em dia, o concurso público não tá mais estrito. Tem que ter um pensamento mais amplo para ser um bom servidor lá, né? Fazer o curso de formação e tudo mais. Ele quer os melhores e os melhores. Às vezes, nem os melhores são os melhores. Mas, essa questão da inclusão, da acessibilidade, tá em todo lugar, né? As pessoas que lutam contra, elas estão fora da ordem, né? Bora ver se tem mais aqui. Aí, até 20% isso aqui, eu acho que é a lei orgânica. Eu não sei que eu peguei, só o trecho. Enfim, galerinha, tá aí mais um videozinho aí para o canal, falando sobre essa pauta que teve no grupo, sobre vagas para as mulheres e vagas para PCD. O certo seria aumentar um pouco esse percentual das meninas. Se são 600 vagas, pelo menos colocar umas 200 vagas para as meninas. Não colocar só 10, só 20, isso é um absurdo. Mas, não somos nós que decidimos isso. É, meio da Câmara dos Vereadores, projeto de lei e tudo mais. É assim que se pauta as questões que a sociedade clama, né? Para mudanças legislativas serem realizadas, é por meio da Câmara, Assembleia e o Congresso. Mas, é isso aí. Por isso que é importante o voto, por isso que é importante você ser politicamente ativo, dar sua opinião de maneira urbana, educada, sem ofender e sem denegrir nenhuma ideia. Porque todas as ideias são importantes. Até as mais simples. Tudo bem? Beleza, então é isso. Beleza, então galera, é isso. Meu nome é Paulo, o canal PowerFox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Toca a sinetinha, estamos juntos. E continuarei fazendo mais vídeos aqui no canal. Lembrando que eu vou viajar, então o canal vai dar uma caída nos vídeos, porque eu vou estar fora e não vou estar aqui no meu escritório, na minha estrutura para fazer os vídeos. Tudo bem? É isso aí. Qualquer coisa, mandem mensagem, comentem, comentem. E estamos juntos. Sucesso para os que estão fazendo o concurso da CIAP. Você que vai fazer, guarda. Continue nessa pegada, estudando aqui. Quando sair o edital, os que já estiverem estudando, já estiverem na revisão, serão aqueles que estarão ao final de todo o certame. Tá certo? Valeu, sucesso. Tchau, tchau.